Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a essa correção do quiz de porcentagem para a PRF focado na banca Sebrae, SESP. Eu sou o Renato, um dos criadores aqui desse canal do Matemática para Passar, que hoje eu conheço com mais de 584 mil inscritos e do site Matemática para Passar. E agora a gente vai quebrar tudo. Vamos fazer a correção. Não sei se você sabe, mas toda segunda tem um quiz, quarta tem um quiz e terça e quinta tem as respectivas correções desse quiz. Então vamos lá. Para começar, nós precisamos estar em dia com o método dos 50. Mas Renato, o que é o método dos 50? O método dos 50 é um método muito poderoso, onde só de ler o problema você já resolve 50% da questão, ou seja, é o pilar do método MPP, onde nós te ensinamos a identificar o que o problema quer interpretar. Vamos lá? Gente, sempre que você tiver um textinho no SESP, pula, vai direto no item, tá? Uma loja vende determinado produto em promoção com 15% de desconto sobre o preço de venda. Mário comprou o produto e por ter pagado à vista, ganhou mais 10% de desconto sobre o preço do produto na promoção. Nessa situação, o desconto total concedido a Mário foi de 25% sobre o preço de venda. Meu Deus, galera, se você faz parte da família MPP, já está ligado que o item está errado. Por quê? O que aconteceu? Essa questão nós temos dois descontos de 15%. É isso que nós temos, na real. Dois descontos de 15%. É isso aqui que a gente tem. Dois descontos de 15%. De 15 não, pessoal, perdão. Dois descontos de 15, tá maluco? Dois descontos, um de 15 e um de 10. Eu tenho dois descontos, um de 15 e um de 10. Ou seja, é uma questão de descontos sucessivos. Família MPP sabe que toda vez que coloca descontos sucessivos, o óbvio está errado. Ou seja, dar um desconto de 15 e dar um desconto de 10 não é a mesma coisa de dar um desconto de 25%. Se está errado, nem faz a conta. É assim que meus alunos resolvem. Ah, mas eu sou novo aqui. Prazer. Vamos aprender. Você acabou de aprender que desconto de 15, desconto de 10 não é desconto de 25. Agora você vai aprender uma técnica de um vídeo. É uma das técnicas do método MPP. E é um vídeo aqui no canal no YouTube que tem mais de um milhão de visualizações e muita gente curtiu, que é o nosso método CVM. Mas é nato. O que é CVM? O CVM você usa nas questões de descontos sucessivos, aumentos sucessivos. Continha, que é o CVM. Continha, volta uma casa e o ME multiplica, tá bom? Como funciona isso? São dois descontos. Um de 15 e um de 10. Então, você vai botar desconto de 15%, desconto de 10%. Desconto de 15, desconto de 10. Menos 15, menos 10. Beleza? Sempre. Se for mais, aumento, você bota mais. Se for desconto, você bota menos. Agora, menos 15, menos 10. Galera, vamos fazer continha. Só seguir a ordem do CVM. Continha. Continha de menos. Menos 15 com menos 10. Devo 15. Passei a DV mais 10. Passei a DV 25. Então, eu boto menos 25 aqui. Show? O V é volta uma casa. Tu vem aqui no número e volta uma casa. Aí, como é que fica essa bagaça? Menos 1,5, menos 1. Correto? Beleza? Volta uma casa ali no número, a mesma coisa dividir por 10. Volta uma casa e bota vírgula. Menos o A, 15, menos 1,5. O ME multiplica. Você vai multiplicar. Menos 1,5 vezes menos 1 vai dar mais 1,5. Porque iguais dá positivo. Agora, esses dois números que sobraram, você faz a continha final e dá resultado. Menos 25 mais 1,5. Cara, eu devo 25. Pago R$1,50. Estou devendo R$23,50. Então, está aí. Continuo devendo. Só que, dessa vez, eu estou devendo R$23,50. Beleza? O menos aqui significa que é desconto. Beleza? O menos aqui significa que é desconto. Então, é a mesma coisa de dar um único desconto de R$23,50. É isso. Show? Maravilha? Então, esse é o correto. O item a gente já sabia que estava errado. Espero que você tenha aprendido o CVM. E se você quer ir para o próximo nível, para a PRF, vem estudar pelo nosso curso que está aqui embaixo. Renato, mas qual é o diferencial do método de vocês? Ele funciona? Isso é muito raro. Para e pensa. Quantos cursos você já fez e, ao invés de te ajudar, te atrapalharam? Porque te deixaram mais triste e você achou que não era capaz. E ele funciona. Ele é o melhor para os nossos alunos e pode ser o melhor para você também. Ah, como eu sei que é o melhor para os nossos alunos? Faz uma coisa. Vai lá no nosso site, na parte de depoimentos e veja. Beleza? Os milhares, as centenas de depoimentos que nós temos lá. Beleza? Galera, muito obrigado. Foi um prazer e tamo junto. Valeu? Um abraço. Até a próxima.